É o HC Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Certo, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões Olha eu de novo com a morena É desse jeito que nós dois combina Eu gosto de bebê, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto do carro Gosto de tomar um, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô morena Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô morena Eu quero você pra sempre do meu lado Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Tá batendo o paredão Tá batendo o paredão